Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim! Vocês devem ter acompanhado as notícias do São Paulo aí, que estourou no São Paulo ontem, né? A questão do Natel, o hacker... Eu não vou me posicionar ainda, galera, com relação a esse tema, porque ainda vai ser verificado, né, pelo servidor utilizado pelo Natel aí, se não me engano, o UOL, né? Vai verificar se o e-mail dele foi hackeado mesmo, ou não, né? Então a gente não sabe, porque o que acontece, pessoal? Eu não boto minha mão no fogo, nem pelo Natel, nem pelo LEC, então eu não vou me posicionar ainda com relação a esse tema, tá? A gente não sabe o que aconteceu, na verdade. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho nojo, eu tenho nojo dessa política estar dentro de São Paulo. Eu tenho nojo! É por isso que o São Paulo tá tanto tempo na merda, você entendeu? Quando eu falo aqui, eu sempre fico... Eu sou repetitivo em falar, aqui nesses vídeos aqui, que enquanto o São Paulo não separar o social do futebol, o São Paulo não vai pra frente, tem gente que não acredita. Tem gente que acha que só o LECO sair em dezembro, tudo vai estar resolvido aí. Não vai! Vocês estão vendo aí? Natel já foi candidato, você entendeu? Tem tanta gente aí que não tem a mínima condição de ser presidente de São Paulo e quer ser presidente de São Paulo, né? Os caras têm sede por poder dentro do clube aí. Não tô me referindo a só o LECO, Natel, eu tô falando como um todo, tá? Como um todo aí. É muita gente que quer o poder dentro de São Paulo, quer ser presidente de São Paulo, que não tem a mínima capacidade de ser presidente de São Paulo. Então eu tenho nojo dessa política estar dentro de São Paulo aí. Tenho vergonha desses caras aí. Então eu não acredito que o São Paulo vai pra frente só trocando de presidente no final do ano aí. Não acredito. Você vê os candidatos aí, que estão disputando as eleições nos últimos anos, até desanima. Desanima! Por isso que eu falo, a única solução do São Paulo é separar o social do futebol. É o São Paulo se tornar empresa. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque esses caras têm sede do poder aí. Eles sabem se o São Paulo se tornar empresa, eles não vão pitar porra nenhuma em direito mais. Eles não querem isso. Enquanto isso, a instituição fica passando vergonha ainda. Há uma década passando vergonha aí. Apanhando clássicos dos rivais aí. Rivais fazendo gracinha com o torcedor São Paulino. Sendo eliminado por times minúsculos do futebol. Um exemplo foi a pré-libertadores do passado, que o São Paulo foi eliminado pelo Tadieres. Mas tem muita eliminação vergonhosa aí. Colombo. Caramba, quatro aí. Audaz! Então, meu amigo, eu tenho vergonha desses caras aí. Tenho vergonha! Precisava de uma limpa aí. Antes de uma limpa no elenco, deveria ter uma limpa na direção do São Paulo. Tenho vergonha desses caras, tá? Vamos falar de alguma coisa boa aqui, né? Foi o aniversário do goleiro. O aniversário do Zete hoje. Puta de um goleiro aí. Esse sim, é um jogador que merece respeito da torcida, tá? Estou falando isso daqui para mandar um recado para as viúvas de Rodrigo Caio, para as viúvas do Hudson. É, agora? Não bastasse as viúvas do Rodrigo Caio? Agora tem as viúvas do Hudson também. Vocês têm que idolatrar um cara desse aqui, tá? Eu postei nas minhas redes sociais aí, homenageando o Zete. Vou falar os títulos do Zete pelo São Paulo. Nessa foto aqui está faltando até um título, que é a Supercopa. Aqui são os campeonatos mesmo que ele ganhou, né? Porque se fosse colocado os torneios que o Zete ganhou também, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, não caberia nessa foto aqui, tá? Não caberia nessa foto. Então vamos lá. Dois mundiais de clube, duas Copas Libertadores, duas Recopas Sul-Americana, um Campeonato Brasileiro, dois Campeonatos Paulistas, uma Copa do Mundo, teve a Supercopa também que não está incluída aqui, o Zete ganhou a Supercopa dos campeões da Libertadores, aquela final memorável contra o Flamengo no Morumbi. Então, um cara desse sim merece o respeito da torcida do São Paulo, né? Logicamente, eu estou falando de respeito dentro de campo. Não o Hudson, Rodrigo, Caio. Eu estou cansado desses baba-ovos aqui. Você vim falar bem de jogadores campeões dentro do clube, que representaram a camisa do São Paulo, tudo bem. Agora vem babar o ovo de Rodrigo Caio e de Udso. Aqui não. Nesse canal aqui não. Vocês procuram outro canal. Não me vem fiscal de torcida. Eu queria defender jogadores como o Udso, o Rodrigo Caio e o Caralho 4 aqui. Tá? Jean, Trelles. Aliás, o Trelles não quer... O Trelles falou que não está... O Trelles não está satisfeito, não está... Não empolgou ele as sondagens dos clubes que estão atrás dele. Ele quer ficar no São Paulo. Trelles, a torcida... Será que está difícil você entender, Trelles? A torcida não quer você aqui, Trelles. Com todo respeito, a torcida não quer você aqui, Trelles. Você quer ficar no São Paulo, a torcida. Não quer você. Porra! É difícil entender isso? Então, nossos parabéns aí para esse ídolo da história do São Paulo, tá? Eu vou sempre homenagear esses caras aqui nesse canal. Zete, Mille, Cafu, Cerezo, Palinha, a geração do Muricy também, da Goberto, Fabão. Esses caras merecem o nosso respeito. Amoroso, apesar do amor ter ficado pouco tempo no São Paulo, representou... O amoroso, para mim, é muito mais ídolo do que esses jogadores aí. Esses... Zé do mimimi do caralho que é jogado na posição A, na posição B. Vão escolher a posição na casa do cacete, porra! Essa camisa aqui tem que ser respeitada. Vai vestir camisa do rival na casa do caralho! O senhor Arboleda vai ter que jogar muito bola nessa temporada aqui para a torcida perdoar a merda que ele fez, né? A merda que ele fez. Então, nossos parabéns ao Zete. Esses caras eu respeito. Tá joia? O que mais tem para a gente falar aqui? Essa sujeira aí, eu não vou comentar agora. Vamos deixar... Quando tudo estiver bem esclarecido, a gente vai vir comentar aqui, né? Essa sujeira do hacker, do caralho 4 aí, é... Olha, pelo amor de Deus, eu tenho nojo de falar dessas questões políticas aqui no canal. Eu tenho nojo. Vamos lá, eu vou falar agora, né? Estava até comentando com os amigos aí, o Teclas, né? Drex, Renato Persona, a gente, o Carlos Minas, a gente estava trocando ideia aí, né? Estava trocando ideia com o Teclas, né? E a gente estava falando, cara, que essa representação do São Paulo que aconteceu na quarta-feira, que teria que ter sido um baque, né? Um baque para os jogadores, é... para os caras notarem que se anda as coisas vão ser diferentes no São Paulo. Mas aí a gente viu do jeito que o Raiz recepcionou os jogadores, né? Com abraço, sorriso, só faltou pegar no colo. Essa é a palavra, né? Sabe o que deveria ter acontecido aí, torcedores de São Paulinos? Quando todos os jogadores se fossem entrar pelo portão do CT, já tem uma mensagem lá para o Segurança. O Segurança vai ter que avisar cada jogador que for entrar lá, ó. Deixaram um recado aqui para você ir para a sala tal, vai ter reunião. Todos os jogadores que fossem entrar no CT, ser notificados logo na entrada. É para você ir na sala tal, vai ter reunião lá. Isso ia ser um baque para os caras, irmão. Os caras não iam pensar. Porra, mas o que está acontecendo? O que será que está acontecendo aqui hoje? Aí, logicamente, nessa reunião, o cara que está à frente dessa reunião, o palestrante, tem que ser um cara, como a gente fala, saco roxo. Para botar os caras no lugar deles, para os caras entenderem que eles são funcionários do São Paulo e não donos do São Paulo. logicamente, o Raí, o Leco, esses caras não têm perfil para isso. Não é perfil de guepeto que vai colocar isso na cabeça dos jogadores. Tem que ser um cara de saco roxo. Pode ser o Lugano aí. É só o seu Leco, o seu Raí, dar aval para o Lugano. O Lugano tem cuião para isso. O Leco, o Raí já não tem. Está todo mundo na sala de reunião, o cara comeu o toco de todo mundo lá. Esse ano, essa porra aqui vai ter que ser diferente. Não quero um jogador com putaria escolhendo posição onde ele vai jogar ou deixar de jogar. Não quero mimimi dos jogadores que ficarem no banco, biquinho. Período de férias. Não quero um jogador com putaria com foto camisa de rival. jogador não vai opinar mais nada em termos de contratação de treinador em nada jogador pitaco. Vocês são pavos para jogar bola nessa porra aqui. Vocês têm que ter um bom comportamento dentro do clube e fora do clube. Porque a imagem do clube está vinculada a vocês. Mas comer o toco. Comer o toco, pedir para o arboleiro, pedir desculpa para todo o eleito que está na sala. Agora você vai lá fora, você vai dar uma coletiva e vai pedir desculpa para a torcida, seu Arboleda. Tem que cobrar jogador por jogador. Os caras têm que entender o que é o São Paulo, o futebol, o clube que representa. Deixa ao lado desses caras alguns jogadores do passado. Nessa reunião leva alguns jogadores do passado. Leva o Muricy Ramalho, para explicar para esses caras o que representa o São Paulo. Eles não sabem o que representa o São Paulo. Esse elenco atual. Não sabem. Isso é o que eu gostaria de ver no São Paulo. Cobrança esse ano. Mas o que aconteceu na reapresentação? Aí foi receber os caras com um abraço e um sorriso. É isso aí. Esse é o São Paulo hoje. Então, meu amigo, o que a gente vai fazer? Os caras já se sentem aí. O cara quando entra no São Paulo não tem que se sentir em casa, caralho. Ele tem que se sentir no serviço dele. Na empresa que paga as contas dele. Não se sentir em casa. Se sentir o patrão. O cara tem que se sentir o funcionário. Tá? Mas no São Paulo tudo acontece ao contrário. Por quê? Porque nossos dirigentes são uns bunda mole, não cobram ninguém. O Raí não tem perfil pra estar nessa função. Não tem perfil. Já que queria pôr o Raí nessa função e o Lugano, fazia o inverso. O Raí pra representar o São Paulo fora do país. Reuniões, sorteios, o caralho. E o Lugano pra fazer essa parte de cobrança junto ao elenco. Não quer fazer isso? Colocava o Muricy pra cobrar o elenco. Temos pessoas boas São Paulinas pra fazer uma função dessa de cobrança. Mas se a gente tem um presidente que não entende nada de futebol, vai esperar o quê? Esse ano é ano de política. A gente já tá vendo no começo do ano já em janeiro já surgir essas coisas aqui. Essas trancas que a gente acabou de comentar no começo do vídeo aqui. Isso daí já é uma briguinha. Uma briguinha que já tá acontecendo aí no São Paulo. Ainda não dá pra saber quem é o errado dessa história. Como falei, não boto minha mão no fogo por ninguém aí. Então, vocês imaginem como vai ser quando se aproximar das eleições. Esses caras vão esquecer o futebol por conta da porra do poder. Os caras querem se sentir dono do clube. Isso não vem de agora, mas já vem de anos no São Paulo, né? Por isso o São Paulo tá na merda há tanto tempo. Então, é isso aí, torcedor, nós, como São Paulinos, o que a gente pode fazer é cobrar esses caras aí. Não podemos fazer mais nada. Mais nada. É cobrança, cara. Cobrança. Esses caras não podem se sentir dono da instituição São Paulo Futebol Clube. Eles não são os donos dessa instituição. Essa instituição pertence a 20 milhões de torcedores São Paulinos. Pertence às pessoas que foram, que se tornaram ídolos dentro dessa instituição. Tá? Ex-atletas, ex-treinadores, pessoas que representaram bem essa instituição. Não algumas que vestem a camisa do rival sob contrato com o São Paulo. Eu não esqueci essa história do Arboleda, não. já que ele vai ficar aí, ele que jogue muita bola e honra essa camisa. Muita bola ele vai ter que jogar. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Salve, salve tudo com o Opaulista.